Olá pessoal, hoje eu vou te falar qual é o melhor país do mundo e eu quero que você me convença do contrário. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você ter outras cidadanias, múltiplas residências por domicílio, residências legais, trocar a sua residência fiscal para outro país, a abertura de empresas offshore, abertura de contas bancárias offshore, investir em outros países e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor país do mundo. Eu vou dar a minha opinião e eu quero que vocês me convençam do contrário. Se é que vocês discordam ou concordam comigo, claro, sempre com muito respeito, aqui nos comentários vocês podem fazer isso. Antes disso, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, deixa eu botar aqui, nosso site da consulta, brasileirosemfronteiras.com.br, se vocês quiserem que eu veja o seu caso específico, é só vir aqui e agendar. Eu criei aqui, pessoal, um e-book que fala sobre a teoria das bandeiras. Quem não conhece a teoria das bandeiras, o e-book é gratuito, é só vir aqui. Ou você vai e digita no site teoriadasbandeiras.com.br, ou no link aqui abaixo, você pode clicar na descrição ou no primeiro comentário. E-book totalmente gratuito, você vem aqui, escreve seu nome e e-mail, você vai receber um link no seu e-mail. Não adianta botar e-mail errado, porque você não vai receber. Coloque seu e-mail certo e você vai receber no seu e-mail um e-book totalmente gratuito sobre o que era a teoria das bandeiras. Isso vai abrir completamente a sua cabeça sobre tudo isso que a gente fala aqui no canal. Também queria falar sobre o nosso evento em São Paulo, que a gente vai fazer no dia 17 e 18 de junho em São Paulo. Quem tem interesse de receber informações sobre o primeiro lote de ingressos, que é o lote de ingressos, o primeiro é aquele que a gente faz 50% de desconto. A gente vai começar a vender esse lote mais ou menos ali para o dia 15 de abril. Então, se você tem interesse em receber as primeiras informações, entre aqui no site, coloque seu nome e e-mail e você vai receber essas informações. E para o evento de Porto Alegre, também vem aqui no site de Porto Alegre, vai ser mais ou menos ali no dia 21, 22 de junho. Essa data aqui pode talvez mudar, mas por enquanto está marcado para cá. No de São Paulo é essa data mesmo, 17 e 18 de junho. Vem aqui e se inscrevam no site, tá bom? Bom, com relação ao melhor país do mundo, eu queria dizer que sinceridade, assim, de forma unânime não existe, tá? Não existe o melhor país do mundo. Não existe. Isso não existe porque em certas características um país é melhor do que o outro. a gente pode colocar, fazer rankings de diversos dados e chegar ao ponto de que se você comparar diversos rankings e ver que um país consegue ser primeiro lugar em diversos rankings, aí você pode dizer, tá, esse país talvez seja um dos melhores do mundo. E é por aí que eu acho que os Estados Unidos ganha de todos, tá? Primeiro porque os Estados Unidos são vários países, são vários estados dentro do outro. Então, quando você diz que os Estados Unidos estão decadentes, que está cheio de cracudo na rua, cheio de barracas, etc., isso não é verdade em todos os estados, certo? Porque, diferente do Brasil, os Estados Unidos não é governado de forma união, né, que nem a do Brasil. É uma forma federativa, cada estado tem a sua constituição, cada estado tem uma forma bem peculiar de ser governado, tá? Está completamente diferente e é por isso que eu acho que eu tenho um medo que aconteça esse ano ou ano que vem, uma guerra mesmo civil dentro dos Estados Unidos, caso o Trump venha a perder a eleição. É bem perigoso isso mesmo, porque os Estados podem brigar entre si, tá? Se isso acontecer. Porque eles são muito separados. Já no Brasil, não. O Brasil é totalmente dominado por Brasília. Totalmente dominado por Brasília. Agora, se for pensar pelo conceito, não existe melhor país do mundo, tá? Para a sua vida. Porque o melhor país do mundo para a sua vida é a sua soberania. É como você monta o seu país. Você usar a teoria das bandeiras, que você pode baixar o e-book gratuitamente para você aprender, é você ter várias cidadanias. Ou seja, se você quer ter a dos Estados Unidos, a do Panamá, a do Uruguai, etc., você pode ter várias cidadanias. Você ter residências por domicílio, que é a primeira parte antes da cidadania. Ou seja, é isso que eu tenho na realidade. Hoje, eu tenho a residência, a cidadania somente do Brasil, que é diferente de residência, tá, pessoal? Isso aqui que eu tenho, que eu mostro, não é cidadania. Cidadania é quando você tem o passaporte do país, né? Então, hoje, eu tenho a cidadania brasileira. Eu devo, eu tenho que, eu já estou fazendo a minha estratégia para buscar outros passaportes, tá? Não tenho a sorte de ter uma descendência italiana, que aí fica muito fácil. Mas a minha esposa tem, a gente vai buscar. Porém, a minha descendência é alemã e alemã é muito difícil, tá? Agora, eu estou buscando, estou fazendo estratégia para conseguir outra cidadania. Mas, antes disso, você pode ter residências por domicílio, que é o Green Card. O Green Card é uma residência permanente por domicílio. O Panamá permite que você tenha residência por domicílio também. O Uruguai permite que você tenha residência por domicílio. E o Paraguai também, entre outros, tá? E esses países, eles permitem essa residência por domicílio e você não precisa viver lá, tá? Você precisa ir de vez em quando nesses países. E a gente pode ajudar você a conseguir essas residências por domicílio. É você deixar de ser turista, certo? E você poder viver nesses países, se você quiser. Se não, você tem só como plano B, caso aconteça alguma coisa com o Brasil. Agora, voltando na questão do melhor país do mundo, você vai perguntar, mas se você acha os Estados Unidos o melhor país do mundo, por que você não está vivendo nos Estados Unidos? Bom, existe diversas situações aqui. Primeiro, é que eu acho que eu não tenho que falar para todos os brasileiros que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Por quê? Porque por mais que você possa juntar diversos rankings, e nesses diversos rankings, os Estados Unidos está no melhor do mundo, exército, melhores faculdades, se você for ver uma das melhores seguranças, se você pegar ali os Estados, você vai ver que tem as melhores cidades, etc. Melhor economia do mundo, interna. Então, mesmo que você junte tudo isso, não vai ser para todo mundo o melhor país do mundo. E eu entendo isso. Porque, primeiro, que a cultura americana não é para todo mundo. Tem gente que odeia a cultura americana, prefere uma cultura europeia ou até latina, ou até asiática. Então, é mais esses quatro, o Oriente Médio. Eu não gosto de cultura latina, não gosto, não me identifico com o Brasil também, a não ser futebol, essas coisas assim, churrasco e tal. Agora, o resto eu me identifico bastante com a cultura americana. Então, para mim serve, serve bastante. Agora, o que eu sugiro sempre para o brasileiro é fazer a teoria das bandeiras. É ter duas, três cidadanias, duas, três residências por domicílio. Escolher a residência fiscal, obviamente, tirar do Brasil e colocar num país que você queira morar. Ou seja, que é o país realmente que você vai passar a maior parte do ano. Aí, não precisa ser o país que não tem imposto. Pode ser, né? Pode ser um país que tem imposto territorial, que nem aqui o Panamá. Mas pode ser também um país que você aceite pagar um certo imposto, mas você gosta do país, gosta da cultura, gosta da segurança, gosta que esse imposto volte. E eu acho que a Flórida é assim, tá? A Flórida. Eu já passei por 22 estados nos Estados Unidos e eu acho que se você for comparar todos os estados, e ainda mais como a Flórida está sendo governada agora de uma forma conservadora, o DeSantis agora proibiu que você coloque barracas na rua, tá? Então, diferentemente da Califórnia, que eu já vivi, já morei na Califórnia, que os imigrantes e os mais pobres, claro, eles são incentivados a colocar a barraca na rua pra viver. Na Flórida é proibido isso. Na Flórida é proibido incentivar o holquismo nas escolas. É proibido. Então, tá sendo governado de uma forma diferente. Então, não dá pra dizer que todos os estados dos Estados Unidos estão indo pro buraco, porque não é verdade, entendeu? Eles são administrados de uma maneira diferente. E se o Trump ganhar, muita coisa vai mudar, tá? Muita coisa vai mudar. Principalmente o dinheiro que está indo pra Ucrânia, etc. Aí você vai perguntar, mas por que você está no Panamá? Primeiro, porque eu escolhi ter uma empresa que ajuda brasileiros, né? Porque se eu escolhesse ter uma empresa local dentro dos Estados Unidos que fosse uma empresa comum e só trabalhasse com americanos, ou que ajudasse americanos pra sair dos Estados Unidos, como é o Andrew Henderson, que é um cara que eu admiro, que eu admiro, que é esse cara aqui, o Nomad Capitalist, que é um dos, no nosso ramo, ele não é meu concorrente, tá? Não é. Porque ele atua no mercado pros americanos, canadenses, um que outro brasileiro que vai procurar ele, ele mal atende brasileiros, eu sei que ele não atende, já falei com a equipe dele. Ele atende pessoas que ganham mais de um milhão de dólares, que tem patrimônio mais de 2, 3 milhões de dólares e que ganham também mais ou menos um milhão de dólares por ano. Então, ele cobra 75 mil dólares, né? Pra começar a trabalhar com você. Então, não é a mesma coisa, não é o mesmo... Digamos, a gente não tá trabalhando com o mesmo cliente, né? Se bem que a gente trabalha com pessoas muito, muito ricas do Brasil, né? Mas, enfim, eu não cobro isso. E eu não concordo com ele com algumas coisas, por mais que eu admire ele, eu acho que ele odeia os Estados Unidos, porque ele não gosta da cultura, ele sofreu bullying nos Estados Unidos, de americano e tal, e eu concordo que ele não gosta, ele renunciou à cidadania americana dele e ele trabalha assim, né? Só que, pense só, ele oferece, né? E ele sugere que americanos renunciem à cidadania americana e deixem de viver nos Estados Unidos para viverem na Nicarágua, na Colômbia, né? Em Camboja, na Malásia, então, no México, né? Alguns concorrentes dele também fazem a mesma coisa. E aí, olhando pro brasileiro, eu disse não, né? O brasileiro não vai fazer isso. Não, o brasileiro não vai deixar de ir pros Estados Unidos pra morar na Malásia, em Camboja, ou no México, né? Se o brasileiro não quiser morar nos Estados Unidos, o que acontece? Não quer morar nos Estados Unidos porque tem muito imposto, ele não vai deixar, ele vai continuar no Brasil, né? Ou, ou, se ele não quer ir pros Estados Unidos, né? E também não quer ficar mais no Brasil porque não concorda do jeito que o Brasil tá, ele vai pro meio termo. Qual é o meio termo? Uruguai, Paraguai e Panamá. Foi aí que eu acertei. Foi aí que em 2017, 2018, eu comecei a criar Brasileiros Sem Fronteiras e aí eu mudei pra cá em 2021, 22, é isso? Eu saí, 2021, 2021, eu saí, vim pra cá, por quê? Porque eu sabia que aqui era o local pra eu ajudar o brasileiro. Porque os meus concorrentes no Brasil não estão aqui. não estão aqui, somente eu consigo ajudar um brasileiro aqui. De forma alto nível, né? Obviamente, você vai ter aí os pé rapado que tentam trabalhar aqui, mas com escritório de alto nível, com advogado e com tudo, somente eu. Certo? No Uruguai, fui o primeiro também porque o pessoal tá começando agora a trabalhar com o Uruguai. Paraguai, tudo bem, aí já tinha um pessoal que já trabalhava antes. Mas eu atendendo Uruguai, Paraguai, Panamá, nível que eu atendo é somente brasileiro sem fronteiras. Tá? Então, ah, cobra mais caro? Cobre, a gente cobra mais caro. Mas a gente atende de um nível superior aos outros. Principalmente, a gente não foca na gurizada, né? Que tá migrando. Não é isso o nosso foco. Entendeu? Nosso foco é o empresário, nosso foco é o aposentado, né? Nosso foco é um pessoal que quer um atendimento superior, tá? E não é tipo do Nomen Capitalist, obviamente, mas a gente tem um atendimento boutique, um atendimento superior, sim, totalmente diferente da concorrência. Tá? Agora, voltando aos Estados Unidos, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero que me convença ao contrário, dizendo que os Estados Unidos é um país que tem uma segurança pior que o Brasil, por exemplo. Que tem segurança pior que os países europeus hoje em dia. Porque a Europa tá numa decadência que não tem comparação com nenhum país. Nenhum país. Tá horrível. Você tem menos segurança andando em diversos países da Europa do que até o Brasil. Porque certas mulheres andando em alguns países na Europa podem ser atacadas e no Brasil às vezes não. Tem mais liberdade. A gente sabe por quê. Terrorismo na Europa é praticamente incontrolável. Nos Estados Unidos é muito mais controlável. O problema dos Estados Unidos é mais um maluco, uma criança que entra numa escola, um ex-aluno da escola que teve bullying naquela escola e se matando todo mundo. É mais tiroteio. Por quê? Porque também tem a questão da liberdade de armas. E é outra coisa que a gente chegar. Qual é o país que tem mais liberdade que os Estados Unidos? Eu passei a pandemia toda nos Estados Unidos. Toda. muito melhor do que aqui no Panamá, por exemplo. O Panamá fechou tudo. Tudo. Os Estados Unidos não. Onde que eu fiquei? Na Flórida. Eu com o Green Card podia sair, entrar da Flórida, podia ir na praia, podia ir no supermercado, podia fazer o que eu quisesse. Também a Flórida é um estado hoje em dia conservador. Acho que está deixando de ser um swing state. mas qual é a maior democracia do mundo? A mais bem posicionada, a mais bem controlada? Pode ter problema? Já teve uma guerra civil. Já teve. Por quê? Porque foi ali na abolição da escravatura, porque mexiam muito com a economia de diversos estados. Diversos estados não queriam aquilo e outros estados queriam. E aí queriam se separar. Pode acontecer de novo? Pode. O problema do Texas. O problema da imigração que está entrando muito, está entrando 100 mil, 200 mil por mês dentro dos Estados Unidos, sem um ataque dentro dos Estados Unidos e obviamente vai chegar um ponto que isso não vai dar certo. Se o Biden ganhar a eleição, eu acho que daí estoura. Ah, eu acho que estoura. Se o Trump ganhar, o Trump vai fechar a torneira lá e aí pronto. Acho, né? Acho e eu aposto que o Trump vai ganhar. Essa é a minha aposta. Agora, me convença, tá? Porque assim, a maioria das pessoas que falam que os Estados Unidos é um país ruim são as que nunca entraram nos Estados Unidos e que não conseguem o visto. A maioria, tá? E com a questão do imposto, os que devolvem o brincar ou que renuncia a cidadania dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é assim, você não pode dar saída fiscal se você é americano. Se você tem o green card, sim, você devolve. Mas se você é americano, você não pode ser. Mas você não precisa virar americano, você pode ter o green card e pronto. Mas, o problema é que a pessoa não pode dar saída fiscal. Ela tem que, vai morar, por exemplo, na Malásia e aí continua sendo americano e pagando impostos nos Estados Unidos. Mas, voltando aqui, o americano que renuncia ou que devolve o green card, o brasileiro que tá morando lá, é porque ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. É aquele cara que ganha aí em torno de 500 mil dólares pra cima por ano. Tá? E não ganha bilhões. Porque o cara que ganha bilhões, esse daí também não se importa de ser americano. Pode ver esses, todos esses daí que são americanos, Bill Gates, o Elon Musk é naturalizado, se não me engano, é. Todos esses, o Warren Buffett, todos esses americanos aí, eles estão tranquilos de pagar imposto. Tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa que ganha 500 mil pra cima e tá nessa faixa de 500 mil, 10 milhões, 20 milhões, esse cara aí, ele paga a conta dos outros. Paga a conta dos outros. Por quê? Porque o cara que ganha até 80 mil, 60 mil por ano, classe média, 60 mil por ano, ou 70 mil por ano, essa é a classe média, esse cara praticamente não paga imposto nos Estados Unidos. Aí você vem reclamar de que no Brasil é melhor viver no Brasil, porque não é, pessoal, porque nos Estados Unidos o imposto de renda é federal, tá? Se você escolhe viver num estado que não tem imposto de renda estadual, que nem a Flórida ou Texas, você não paga. Então, o estadual vai até 40%, beleza, mas se você abre uma empresa limitada e vai descontando todas as despesas nela e você ganha 60 mil por ano, você vai pagar 2 mil de imposto, 3 mil de imposto por ano, ou praticamente nada. Então, aquele pessoal tudo que trabalha na construção, trabalha prestando serviço para restaurante, prestando serviço para, sei lá, para várias coisas, não paga imposto. Ele movimenta a economia. E aí também tem outro ponto, que o imposto de consumo é determinado pelo Estado e é 7% na Flórida, 8% no Texas. O que acontece? A economia gira. Não é que nem na Europa, que é 20%, o IVA, o VAT, na América Latina que é 19%, 20%, 22%, no Brasil é de 18% a 60% com a média de 30% a 40%. Isso estraga a economia e os Estados Unidos conseguiu fazer que a economia crescesse tanto porque é organizado. Então, se o imposto de consumo é baixo e você não paga o imposto de renda sendo classe média, onde é que você paga imposto? IPVA não tem. IPVA é super barato. O custo de empréstimo lá é qualquer um que tenha um credit score baixo pega e pega empréstimo. Você compra carro barato, você compra computador barato, iPhone barato, tudo. O melhor lugar do mundo para fazer compras é os Estados Unidos. Me diz um lugar do mundo que é melhor. China? Você não vai viver na China. você só vai lá tentar comprar alguma coisa. Mas e aí? Onde que você vai acabar pagando imposto nos Estados Unidos? Depende do estado. Property Texas, que é o imposto da residência que aí vai fazer todo o jardim, o asfalto, tudo daquela tua região vai pagar a escola pública. mas se você não for dono de um imóvel pagar aluguel você também não paga isso. Ah, mas está embutido assim. Não sei, tá? Qual que é o problema dos Estados Unidos? O problema dos Estados Unidos é o custo de vida. Está cada vez mais alto. Esse é um outro motivo de que muitos aposentados saem de lá e vêm morar aqui. Porque você vai gastar um terço do que você gasta lá. Metade ou um terço dependendo de onde você mora. E o custo de saúde que é top a saúde é top os melhores médicos trabalham lá os melhores hospitais são lá só que é pago. É pago. Você tem que ter um plano de saúde top. Quem cai lá e não tem dinheiro para ser atendido é atendido. Tá? Depois é jogado na rua. Depois que acaba o atendimento é mandado para casa e a conta vai para a casa da pessoa. se a pessoa não paga um plano de saúde. E tem muita gente que no Brasil não paga plano de saúde e lá também não. Lá a pessoa vai à falência e no Brasil ela tem o SUS. É isso. Essa é a diferença. Mas lá você é atendido. Não fica seis meses numa fila. Não fica seis meses numa fila na Europa. Você é atendido mas tem que pagar. eu acho certo. Você tem que se programar para pagar sempre um seguro de saúde bom, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de carro, tudo, toda a economia dos Estados Unidos é em cima de seguros. se você tiver um bom credit score pagar seguro de tudo e viver sua vida direitinho lá você vai ter a melhor vida que tem. Você vai ser protegido pelo melhor exército que tem o mais poderoso e a chance de cair uma bomba na sua cabeça é muito menor do que qualquer outro país. Eu não sei se as pessoas se tocaram disso. Ah, mas se você viver no meio do Paraguai nunca vai cair uma bomba na minha cabeça. Será? Ué, Maduro está querendo invadir a Goiânia? E se por acaso o Reino Unido começar a entrar em guerra com a Venezuela será que alguém na cabeça deles pensou que uma pessoa que mora lá em Caracas pensou que poderia ser bombardeada pelo Reino Unido? É isso que eu estou dizendo. Venezuela não tem capacidade de ter uma guerra com nenhum país. Brasil. E se a Venezuela quiser entrar ali pelo Brasil? Vai achando que o Brasil nunca vai entrar em guerra. Por que não? O Brasil está sempre no lado errado. Se tiver realmente a Guerra Mundial ou a Terceira Guerra Mundial o Brasil está no lado errado. E os Estados Unidos sempre pensou nisso. Sempre pensou em ter o exército mais forte do mundo até para impor a sua regra econômica em cima dos outros países e ficar um país mais rico. E agora tem que se defender porque todos os países são... Todos os países têm inveja deles e querem ferrar com os Estados Unidos. Me desculpa, é isso? Então os Estados Unidos têm que tapar buracos. Sendo mais ricos tem que estar sempre tapando buracos. Sempre sendo atacados. E é o país que tem a melhor tecnologia, a melhor espionagem, as melhores agências e tal. Tem corrupção? Tem. Tem tudo isso. Agora, o que você prefere? Viver na Escandinávia que está ferrado, cheio de imigrantes também entrando lá e ferrando com tudo. Viver na Alemanha que está ferrado, viver na França que está ferrado, viver em Portugal que está ferrado, viver no Oriente Médio que você não sabe as leis, que você não é livre. Aqui, por exemplo, no Panamá, sexta-feira santa ali você não podia comprar bebida alcoólica. Nos Estados Unidos não tem isso. Tipo, dia que você pode e não pode comer. Você vai no supermercado aqui no Panamá, eles pegam a prateleira de bebida alcoólica e fecha com uma... com uma fita assim, amarela, dizendo você não pode pegar bebida alcoólica. Não é só na Associafeira Santa. Tem vários dias do ano que eles fazem isso. Que você é proibido comprar uma bebida alcoólica. O que é isso, cara? Você não está num país totalmente livre. Ah, você tem que respeitar a cultura do local. Beleza. Que nem no Emirados. não é em qualquer lugar. Você pode andar com bebida alcoólica, pegar e não sei o que. Nos Estados Unidos você é livre. Claro que você não pode beber na praia, que nem no Brasil, pra você não se afogar e não ter que... eles não têm que te resgatar e gastar dinheiro. Tem lugares que, né? Mas todo dia tem bebida alcoólica pra você comprar. Estou dando um exemplo, né? outras coisas, né? Mas enfim. E cada estado tem as suas regras em cima disso. Tem estado lá que permite a maconha. Aí se você não está contente com um, você muda pra outro. Tem migração qualificada indo pra lá e sempre teve porque os Estados Unidos é o único país desenvolvido que aumenta a população. Como é que os outros não conseguem fazer isso? O problema da Europa que quer aumentar a população é que eles têm que deixar entrar essa... Bom, você sabe, né? Os Estados Unidos não. Ele qualifica a imigração e deixa entrar. O governo Biden é que está fazendo esse negócio. Então é isso aí, pessoal. Eu, na minha opinião, e eu gosto da cultura de lá, por isso que até hoje não devolviu o green card. Quer dizer que eu nunca vou devolver? Eu não sei. Depende de quanto o imposto estiver me apertando na minha vida. Não sei. Não sei. Depende do que acontecer com os Estados Unidos. Depende. Se eles falarem, ah, agora com o green card você tem que decidir se você vai... vai ser um tech expert pro resto da vida. Eu não sei o que eles vão fazer. Isso tudo muda. Agora com o green card você vai ter que viver aqui e você não pode ter um green card porque, ah, você pode perguntar como é que você vive fora dos Estados Unidos com um green card. Você pode ter um re-entry permit, tá? Que você pode viver dois anos, renovável, e cinco anos. Você pode viver vários anos fora dos Estados Unidos. Você vai dar um motivo pra você viver fora dos Estados Unidos, seja trabalho, se tratando com uma doença, cuidando de um familiar e dizendo que você quer continuar sendo um residente pagando seus impostos. Vai continuar pagando seus impostos. Você pode ficar no Panamá, no Brasil, etc., pagando os impostos nos Estados Unidos e outro, né? Você paga os impostos nos Estados Unidos e aí você tem que escolher uma residência fiscal num país que não vai ter que pagar o dobro de imposto, por exemplo, o Brasil, né? Que tem desconto nos créditos, mas não é um país que tenha acordo de não bitributação. Por exemplo, se você quiser morar no Chile e continuar no teu green card, beleza, tranquilo, você pode fazer isso, não tem problema. Aqui no Panamá também, porque aqui no Panamá a renda que você ganha no exterior não é cobrada, então você paga o imposto nos Estados Unidos e vive aqui de boa, né? Agora, em alguns países não dá pra você fazer isso. Então, assim, deixe nos comentários o que vocês acham, eu quero saber qual país você acha o melhor país do mundo, mas coloque o que você acha e quais são as vantagens e desvantagens dele, tá? E de novo, deixa eu colocar aqui a minha consulta, tá? Baixe o e-book sobre a teoria das bandeiras, porque daí você vai formar a sua teoria das bandeiras, você vai ser soberano da sua vida e ter vários países pra você viver, porque mesmo que você eleja um país melhor do mundo, você tem que ter o plano B, C, D e vai, né? Você tem que ter vários países que nem eu elejo que a Flórida é o melhor lugar, mas eu tenho Uruguai, Paraguai, Brasil, né? E Panamá, certo? Baixe aqui o e-book vai estar aqui pra vocês, totalmente gratuito, evento, também, quem tiver interesse, 17 de junho em São Paulo e Porto Alegre 21 e 22 de junho, certo, pessoal? consulta também aqui e esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.